Nós vamos trabalhar com as colors today, ok? Page 13. Let's write, ok? Let's pick up our pencil. E nós vamos escrever aqui em cima o nome de cada cor, tá? Pode até escrever dentro da bolinha se aparecer. Let's start. Let's do together. Ready. Ih, o meu não vai aparecer aqui, não. Ready. Eu vou fazendo pelo vídeo e vocês podem até fazer de caneta aí, tá bom? Ready. Yellow. Blue. Orange. Green. Purple. Red. Yellow. Blue. Orange. Green. Purple. Ok? E essa é a atividade que a teacher queria de vocês, ok? Vamos praticar a escrita e a pronúncia dessas six colors aqui para a nossa avaliação. já vamos começar a revisar. Tá bom? Tá bom? Tá bom? O que é isso?